Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Já doeu, mas hoje não dói mais Uzi, uzi, uzi Não tem mais um da minha vida